E aí, fellas! Fala, galera! Tô de volta aí, Aquila Nolasco, mais um vídeo da série Aprenda Inglês Sozinho. Hoje a gente vai falar de uma ferramenta para se aprender inglês gratuitamente, tá? O Duolingo. Peço a vocês que acessem o meu e-book e download gratuito para vocês entenderem melhor todos esses vídeos que eu estou postando em um contexto mais coerente, tá, pessoal? Para vocês realmente assimilar todas as técnicas de como aprender inglês sozinho. Tranquilo? Então vamos nessa, fellas! Bora subir! Valeu um vídeo! Esse vídeo vai ser composto de o que é o Duolingo, vantagens de vantagens e o Duolingo. Funciona? Então, quero começar aí falando, né, do que é o Duolingo. Bom, o Duolingo é um aplicativo de celular, que também é um site. Você pode acessar ele pelo computador ou você pode baixar ele gratuitamente no seu celular, tablet, etc. O que foi um método, uma ferramenta criada para você aprender inglês de uma maneira mais divertida, né, como se fosse um joguinho mesmo, tá? E o bom dele é que ele te incentiva a estudar inglês todos os dias, né? Meus alunos, por exemplo, costumo falar com ele sobre o Duolingo. Você tem lá, né, as fases, você tem as árvorezinhas e tal. O aplicativo mede o seu progresso, mede a sua consistência, tá? Te incentiva, te motiva mais a estudar. Então, enfim, é um aplicativo muito bom, tá? Se você quer aprender inglês sozinho, você não pode usar somente o Duolingo, tá, gente? O Duolingo é uma ferramenta a mais, né, que você tem, gratuita. Você não pode usar só ele. Você tem que procurar sociais com muitas outras técnicas que estão descritas no meu e-book, como principalmente a técnica que eu falo, a técnica de ouro, as duas técnicas de ouro, né, que me deram ali a habilidade de poder aprender inglês sozinho, que foi podcasts e dicionário pessoal, né? Se você quer aprender mais sobre essas técnicas, nos próximos dias a gente vai falar um pouco sobre isso e além disso vão ter elas especificadas de maneira mais abrangente no e-book, tá ok? Vantagens e desvantagens, vantagens e desvantagens do Duolingo, tá? Primeira vantagem, grátis, né? De graça, pô, de graça, você não vai pagar nada, não vai pagar nada por usar aquilo. Então, é uma ferramenta que, né, contém uma variedade imensa de idiomas. Então, a segunda vantagem que eu vejo aí, muitos idiomas. E pra mim isso é muito bom, porque, por exemplo, eu atualmente uso Duolingo pra espanhol e francês. Não que eu esteja, né, eu tô mais focado no espanhol francês, é mais porque eu acho o idioma legal e eu uso Duolingo, eu uso meu inglês pra aprender francês, eu uso meu inglês pra aprender espanhol. Então, além disso, fica uma outra forma de eu praticar o meu inglês também, entendeu? Isso é muito bom, porque quando você já sabe inglês, você pode usar o inglês pra aprender outros idiomas. Isso é muito legal, tá? É como se você estivesse ali estudando dois idiomas ao mesmo tempo. Tá ok? Então, isso é muito bom. Então, aí, a outra vantagem que eu vejo no Duolingo é essa variedade de idiomas, né, que você pode encontrar lá pra poder estar estudando. A outra vantagem é que eu vejo que, tipo assim, o Duolingo, ele trabalha muito com aquela ideia de game. Então, ele tem muito essa ideia de gamification. Gamification seria a gamificação do aprendizado do inglês, né? Como você vê lá no Duolingo, né, tem as árvorezinhas lá, você vai passando de fase, você vai ganhando aqueles lingots, umas esmeraldozinhas que você compra uma fase extra, você compra uma habilidade extra, você compra, né, umas provinhas bem legais, tá? Outra vantagem que eu vejo no Duolingo é que você pode conectar com os amigos, tá? Então, vira quase que uma rede social, né? Você pode ir lá, tem a questão da ofensiva no Duolingo, então você pode se desafiar lá. Vocês podem se desafiar, né, a quem fica mais na ofensiva. Outra vantagem é que eu vejo que, tipo assim, o Duolingo, ele te ajuda muito no inglês básico, tá? Nessa visão geral, essa visão inicial que você precisa ter do idioma, tá? É o que eu falo lá no meu e-book, né? Porque eu aprendi, eu comecei a aprender inglês usando um site que era exatamente o que o Duolingo faz hoje, que era o Live Mocha, o extinto Live Mocha, né, que acabou esse ano, inclusive, mais desse ano. Fui comprado por um outro site, enfim, acabou, não existe mais. Então, ele era como se fosse o Duolingo, tá? Eu fazia lá as atividades, era exatamente isso, não tem diferença nenhuma. Porém, o Live Mocha, ele só era pra computador na época, né? Não tinha história, não tinha essa explosão ainda de aplicativos de celular que tem hoje em dia. Então, a plataforma dele principal era o computador mesmo, tá? Então, eu estudava pelo computador. Mas é basicamente isso. Eu tive ali o meu inglês básico através de um aplicativo exatamente igual ao Duolingo, tá? Foi aonde ali eu tive minha visão geral, tá? Não foi, não aprendi inglês por esse aplicativo, mas foi a minha visão geral sobre o idioma, é diferente, tá? Agora vamos às desvantagens do Duolingo. A primeira desvantagem que eu vi, que na verdade eu tenho percebido recentemente, quando eu tô fazendo umas sentenças em espanhol, muitas vezes eu vi umas sentenças meio esquisitas, assim, umas coisas que não fazem muito sentido, que você nunca vai usar na sua vida, né? Então, assim, o Duolingo, eu vejo que ele serve mais é pra você ter, assim, uma noção da gramática, assim, de como construir uma sentença. É isso que ele te ensina. Ele te ensina a construir uma sentença, tá? Porque as sentenças que acontecem, elas não são muito práticas, né? Outra desvantagem do Duolingo é que você não vai aprender a falar inglês no Duolingo. Ele não te ensina habilidade de comunicação interativa. O que que é isso? É o tipo de habilidade linguística que você precisa ter em um idioma pra você poder conversar. Você chegar na pessoa, né, conversar com ela, perguntar da família dela, manter uma conversa. Te ensina a falar igual um robô, entendeu? Mas você não tem aquela, né, você não tem aquele aspecto linguístico interativo que você possa se habilitar a ponto de poder se comunicar com outra pessoa, entendeu? Então, assim, o Duolingo é muito bom, mas ele precisa ser usado com outras técnicas que estão descritas no meu e-book lá, né? Vocês vão ver que existem muitas outras técnicas, inclusive técnicas para você, né, aprender a falar inglês de fato, técnicas de comunicação interativa, que são técnicas baseadas nas redes sociais que eu, né, redes sociais para aprendizar de idioma que eu usei, tá, para aprender inglês. Outra desvantagem do Duolingo é que ele só pode ser usado online, né? Então, basicamente, se você não tem internet, você não pode usar o Duolingo. E eu, quando eu estive viajando aí pelo mundo, né, às vezes eu queria usar o Duolingo para um espanhol, ou até para um alemão. Com o tempo que eu fiquei na Alemanha, eu queria usar o Duolingo às vezes, mas nem sempre eu tinha internet, né? Então, assim, eu fico imaginando uma pessoa que viaja muito, né? Ou uma pessoa que mora numa cidade, assim, ou num país que é muito subdesenvolvido e, assim, não tem internet tanto, assim, né, disponível. Porque tem isso, tá, pessoal? É todo lugar que tem internet, né? Então, esses lugares você não vai poder usar o Duolingo, porque você não vai ter conexão. Então, para fechar, a gente tem essa pergunta final aí, né? O Duolingo funciona? Funciona, funciona muito, funciona muito, porém, ele precisa, assim, ele funciona para uma finalidade só, no meu ponto de vista. Para você ter uma visão geral do idioma, tá? Para você ter uma visão geral, para você saber o que é um passado, o que é um presente, o que é um futuro, tá? Para você saber como que constrói uma sentença. Sim, ele funciona muito bem nisso, tá? Eu acredito muito que ele funcione nisso, porém, existem técnicas melhores, tá? Existem técnicas melhores, igual o que sempre falam, né? A técnica de ouro, o podcast, para mim, é a melhor técnica, né? Na verdade, eu digo assim, né? A melhor técnica para você aprender algo é estudar, tá? É estudar. Então, você pode colocar aí horas, né, diárias de estudo ativo e passivo, tá? Isso que vai fazer você aprender o idioma de fato. Ou qualquer outra coisa, tá? Qualquer outro tipo de conhecimento. Então é isso, pessoal. Usem o Duolingo. Meu conselho é, usem o Duolingo em conjunto com todas as outras técnicas que estão descritas no meu e-book, tá? Porque, sendo assim, você aumenta aí, né, as suas habilidades com o idioma, tá? Você não fica só nessa questão de construir sentenças básicas. Você vai aprender essa comunicação interativa que eu falo sempre, tá? Enfim, você vai construir sim, você vai consolidar boas habilidades do idioma e se você saber assimilar todas essas técnicas. E melhor, né, para aqueles que não tem condição de ter um professor, você vai poder fazer isso sem professor, sem ter que pagar ninguém para, né, poder te auxiliar nisso, tá? Não deixe de baixar o e-book lá, você que não tem condição de pagar um professor e quer aprender inglês sozinho, eu tenho o e-book. Ele chama Como Aprender Inglês Sozinho, conteúdo totalmente gratuito, tá, pessoal? E esse e-book lá vão ter os vídeos lá listados. É um e-book de mais de 60 páginas para você aí poder, né, agrupar todas as técnicas em conjunto. E, enfim, né, aprender inglês aí sozinho, tá ok? Então vamos nessa, compartilha o vídeo aí com o pessoal, deixa um like aí no canal, se inscreva. Caso você precisar, todos sabem, eu sou o professor de inglês, então tenho o meu curso lá online, dou aulas por Skype, dou aula também aqui em Belo Horizonte, tá, pessoal? Aulas presenciais. Se você quiser saber mais sobre o meu curso de inglês, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? E no mais é isso, pessoal. Se puderem fortalecer lá no Snapchat, dar aquela fortalecida pra gente no Instagram, Facebook, tá? Tem a minha página no Facebook, que eu sempre tô postando os vídeos lá também, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês e vamos nessa, Fela. É isso aí, mano, nós vamos aprender inglês esse ano, velho. Tchau, 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 tchau.